Tô, 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 tô solteiro eu tô Laguei a vida de casado pro Fizeiro, agora eu vou Tô, 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 solteiro eu tô Vou chamar uma gatinha pra nós ir fazer a boa Agora tô solteiro, tô na vibe, hein? Cuxilha sim! Aqui não, do Silva Vida de casado é boa, só pede pra de solteiro Eu gosto é do Fizeiro, eu gosto é do Fizeiro Chega o fim de semana, em casa não vou ficar Convito a galera pra nós ir pra riar Ei, 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 meu amigo é bom Convitei a mulherada, já regulei o som Ei, 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 vou ligar o paredão Mulherada tá chegando e vai descendo até o chão Tô, 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 solteiro eu tô Laguei a vida de casado pro Fizeiro, agora eu vou Tô, 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 solteiro eu tô Vou chamar uma gatinha pra nós ir fazer a boa Tô, 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 solteiro eu tô Laguei a vida de casado pro Fizeiro, agora eu vou Tô, 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 solteiro eu tô Vou chamar uma gatinha pra nós ir fazer a boa Assim eu vou te fazer Oh, swingando apaixonado Da!" Música Lívida de casado é boa só pede pra de solteiro Eu gosto é do Fizeiro, eu gosto é do Fizeiro Chega o fim de semana em casa não vou ficar Convido a galera pra nós ir pra riar Ei, 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 meu amigo é bom Convidei a mulherada, já regulou o som Ei, 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 vou ligar o baredom Mulherada tá chegando e vai descendo até o chão Tô, 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 solteiro, tô Laguei a vida de casado pro piseiro, agora eu vou Tô, 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 solteiro, tô Vou chamar uma gatinha pra nós e fazer amor Tô, 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 solteiro, tô Laguei a vida de casado pro piseiro, agora eu vou Tô, 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 solteiro, tô Vou chamar uma gatinha pra nós e fazer amor Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não Reagre não, não se envia os moleque de patrão Pega lá meus amigos, moleque de patrão Pra que peça com a gente, chega nós, parceiros Meu parceiro, Aguinaldo Silva É um prazer dividir o nosso sucesso com você, meu irmão Pegada envolvente, chega, chega, vem pra cá Quem tá dentro, chega, 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 vem dançar Quem tá dentro, chega, quem tá fora quer entrar Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não É Aguinaldo Silva, é Aguinaldo Silva e os moleque de patrão Olha a pegada, olha a pegada Olha a pegada, pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não É Aguinaldo Silva e os moleque de patrão Pegada envolvente, chega, chega, vem pra cá Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar Quem tá dentro, fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente, chega, chega, vem pra cá Quem tá dentro, fica, quem tá fora quer entrar Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não É Aguinaldo Silva e os moleque de patrão Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é mole não É Aguinaldo Silvio e os moleques de patrão Valeu meus parceiros pela participação, esse ele é maravilhoso Obrigado meus garotos, um prazer todo nosso, sucesso pra você irmão Vem dançar, oh misericórdia Aguinaldo Silvio com pivô Você me enganou, outra vez me iludiu Você me machucou, novamente me traiu Agora como estou, coração despedaçado Você tem outro amor, não estarei sempre a seu lado Agora é tarde, não podemos voltar no tempo Você enganou-me, me iludiu a cada momento Agora é tarde, o jogo virou contra você Não tem mais volta, agora eu vou te esquecer Agora é tarde, não podemos voltar no tempo Você enganou-me, me iludiu a cada momento Agora é tarde, o jogo virou contra você Não tem mais volta, agora é tarde, o jogo virou contra você Não tem mais volta, agora eu vou te esquecer Você me enganou-me, me iludiu a cada vez me iludiu Você me machucou, novamente me traiu Agora como estou, coração despedaçado Você tem outro amor, não estarei sempre a seu lado Agora é tarde, o jogo virou contra você Agora é tarde, não podemos voltar no tempo Você enganou-me, me iludiu a cada vez me iludiu a cada momento Agora é tarde, o jogo virou contra você Não tem mais volta, agora eu vou te esquecer Oh, Saulinho, vem tua mãe, vem dançar assim comigo que é bom demais Oh, bezerro, pau Oh, swing, apaixonado, hein Alô, juiz, que sexo mais safado é esse, negão, hein Simbora Anguilão do seu pau vivo Vem cá, meu bem, pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada, que é envolvente Balança o seu corpo e venha dançar com a gente Vem cá, meu bem, pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada, que é envolvente Balança o seu corpo e venha dançar com a gente Nesse forró, você vai dançar Sente a batida pra você se balançar Esse swing é envolvente Talcaguinal do Silva, a pegada é diferente Vem cá, meu bem, pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada, que é envolvente Balança o seu corpo e venha dançar com a gente Vem cá, meu bem, pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Essa pegada, que é envolvente Balança o seu corpo e venha dançar com a gente Pra você dançar com a gente Se mora assim Digo, olha aí pro Brasil, doido Se mora dançar com a gente Vem cá, meu bem, pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada, que é envolvente Balança o seu corpo e venha dançar com a gente Vem cá, meu bem, pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada, que é envolvente Balança o seu corpo e venha dançar com a gente Nesse forró, você vai dançar Sente a batida pra você se balançar Esse swing é envolvente Talcaguinal do Silva, a pegada é diferente Vem cá, meu bem, pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada, que é envolvente Balança o seu corpo e venha dançar com a gente Vem cá, meu bem, pode chegar Se o swing é massa, você pode confiar Nessa pegada, que é envolvente Balança o seu corpo e venha dançar com a gente Tum, 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 meu irmão, tum, tum Todo mundo dançando, sentado, ficava em um Tum, 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 meu irmão, pode crer Eu toco meu forró só pra ver o bumbum mexer Vem dançar mais essa com a grão, se você vem Oh, que ser bom Chegou, chegou, chegou Som do meu paredão Pra ver o grave tremer e a galera sai do chão Chegou, chegou Quem dança forró, tofoneiro, puxa o pole até o chão levanta a pó Eu toco meu forró só pra ver você dançar Pra ver o grave tremer e o povo se balançar Os graves tá batendo, os médios tá falando Uma corneta tá gritando e o povo se balançando Tum, 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 meu irmão, tum, tum Todo mundo dançando, sentado, ficava em um Tum, 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 meu irmão, pode crer Eu toco meu forró só pra ver o bumbum mexer Tum, 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 meu irmão, tum, tum Todo mundo dançando, sentado, ficava em um Tum, 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 meu irmão, pode crer Eu toco meu forró só pra ver o bumbum mexer Eu toco meu forró só pra ver você dançar Pra ver o grave tremer e o povo se balançar Os graves tá batendo, os médios tá falando Uma corneta tá gritando e o povo se balançando Tum, 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 meu irmão Todo mundo dançando, sentado fica nenhum Tum, 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 meu irmão pode crer Eu toco meu forró só pra ver meu irmão mexer Tum, 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 meu irmão Tum, 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 todo mundo dançando, sentado fica nenhum Tum, 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 meu irmão pode crer Eu toco meu forró só pra ver vou mexer Taca o pó, doidão Chuita, espira, abri, papai Taca o dedo nesse teclado, doidão Mais uma pra você curtir Não dá mais pra ficar tão sozinho Quero um amor pra preencher esse vazio Perdi muito tempo com pessoas que não sabem amar Todo meu amor não souberam me valorizar Tô cansado de amar e não ser amado Já sofri demais Louco, apaixonado Tô à procura de um amor que me faça feliz E me dê valor É tudo que eu sempre quis Tô cansado de desilusões Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Chega de decepções E por pra mim amar Tem que ser de verdade Não quero mais sofrer Eu vou em busca da felicidade Tô cansado de amar e não ser amado Já sofri demais Já sofri demais Louco, apaixonado Tô à procura de um amor que me faça feliz E me dê valor É tudo que eu sempre quis Tô cansado de desilusões Não quero mais sofrer Chega de decepções E por pra mim amar Tem que ser de verdade Não quero mais sofrer Eu vou em busca da felicidade Tô cansado Tô cansado de desilusões Tô cansado de desilusões Não quero mais sofrer Chega de decepções Se for pra mim amar Tem que ser de verdade Não quero mais sofrer Eu vou em busca da felicidade Vem dançar assim comigo, hein! Vem dançar assim Vem dançar assim Vem dançar as brilhas Vem dançar assim Estou enlouquecendo, confesso te magoei, eu te fiz sofrer, confesso me arrependi, pois isso não é o fim Dei uma chance, vou te provar, que eu mudei, quero te amar Tive que perder você, pra dar valor, percebi sem você, eu não sou feliz Volta pra mim, meu amor, eu te amo, peço até de joelhos, pra você me amar O tempo passa, estou te perdendo Cada dia que passa, estou enlouquecendo, confesso te magoei, eu te fiz sofrer, confesso me arrependi, pois isso não é o fim Dei uma chance, vou te provar, que eu mudei, quero te amar Tive que perder você, pra dar valor, percebi sem você, eu não sou feliz Volta pra mim, meu amor, eu te amo, peço até de joelhos, pra você me amar Volta pra mim, meu amor, eu te amo, peço até de joelhos, pra você me amar Falou, Chui, tá apaixonado, papai? Ah, o desenho do amor Produtor moral, Chui Mix Produções e Aventor Tem amor me fazer feliz, não é tarde pra recomeçar Não me deixe triste assim, vem amor, vem me amar Meus dias estão tão tristes, preciso de você comigo Sinto tanta sua falta, você é o meu abrigo Lembro de cada segundo, dos momentos que passamos Era só felicidade, lembrou do tanto nos amamos Hoje é solidão, amor, preciso te ver Cada dia que passa sofro mais sem você Te quero tanto Ainda te amo Dê outra chance Vamos ser felizes Volta por favor Te quero tanto Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Dê outra chance Dê outra chance Para o nosso amor Vamos ser felizes Volta por favor Ó, paper Ó, Peixão Tudo, tantos nos amamos, hoje é solidão Amor, preciso te ver Cada dia que passa sofro mais sem você Te quero tanto Ainda te amo Dê outra chance para o nosso amor Vamos ser felizes, volta por favor Te quero tanto Ainda te amo Dê outra chance para o nosso amor Vamos ser felizes, volta por favor Eu sou foneira que toca E a mulherada dança Oh, fizeram bom Vem nessa, vem nessa Ragnaldo Silva Quando já começou, chega pra cá Vamos dançar Borró na roça não tem hora pra parar Tofoneiro não para de tocar Papai gruda na cintura da mamãe Vai dançando a noite inteira Entrando o clima junto com a galera Eu fico de bobeira No tofoneiro toque a poeira no salão E eu grudado na gatinha aqui nesse balhão Um dia amanheceu, o forró não acabou E a galera não parou Porró na roça todo mundo dança Porró na roça todo mundo se balança Porró na roça não tem hora pra parar O sofoneiro toca até o som raiar Porró na roça todo mundo dança Porró na roça todo mundo se balança Porró na roça não tem hora pra parar O sofoneiro toca até o som raiar Oh, sofona apaixonada Fimix, toca essa sofona, papai Vem, vem Hoje já começou, chega pra cá Vamos dançar Porró na roça não tem hora pra parar O sofoneiro não para de tocar Papai gruda na cintura da mamãe Vai dançando a noite inteira Pico no clima junto com a galera Tô feito de bobeira O sofoneiro toca a poeira no salão E eu grudado na gatinha aqui nesse bailão O dia amaneceu, o forró não acabou E a galera não parou Porró na roça todo mundo dança Porró na roça todo mundo se balança Porró na roça não tem hora pra parar O sofoneiro toca até o som raiar Porró na roça todo mundo dança Porró na roça todo mundo se balança Porró na roça não tem hora pra parar O sofoneiro toca até o som raiar 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 Cadê você? Cadê você? Cadê você? Minha linda, volte pros meus braços Cadê você? Cadê você? Cadê você? Meu coração está desesperado Cadê você? Cadê você? Minha linda, volte pros meus braços Oh, swing bom Oh, swing bom Vão dançar ser apaixonado, hein Pode pros meus braços Oh, tá com dedo esse teclado sinics Oh, moleque bom Nos teclados nele Tô aqui sozinho imaginando Aonde está você? Tô sofrendo, continuo te amando Você foi embora, deixou a tristeza Levou minha alegria Não dá pra te esquecer Vem amor, vem tirar Desagonia Tô com saudade De ouvir a sua voz Me chamando de bebê Vem que passe Uma eternidade Eu quero esperar por você Cadê você? Cadê você? Meu coração está desesperado Cadê você? Cadê você? Minha linda Volte pros meus braços Cadê você? Cadê você? Meu coração está desesperado Cadê você? Cadê você? Minha linda Volte pros meus braços Tem swing assim comigo O sol e o dano é Alonete Forte pros meus braços É muita paixão É muita paixão Tô com tudo no coração Alô DJ Ela fala do meu som Pode crer Toca no paredão Meu som vai tremer Alô Vilma Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Toca nós aí Patrão Toca o nosso som Toca o nosso som aí Toca no paredão Que a galera quer curtir Venha no swing Tô botando pra quebrar Toca aqui na Algo Silva Que a galera quer dançar Toca o nosso som Toca o nosso som aí Toca no paredão Que a galera quer curtir Venha no swing Tô botando pra quebrar Toca a Algo Silva Que a galera quer dançar Vem dançar Porra Todo mundo dança Eu vou arrachando um nó Sente o swingão Alô DJ Aumenta o som do paredão Alô DJ Toca esse som no paredão Não é a pisadinha do Tuntu no coração Alô DJ Ela apaga meu som pode crer Toca no paredão Meu som vai tremer Alô DJ Toca esse som no paredão Não é a pisadinha do Tuntu no coração Alô DJ Ela apaga meu som pode crer Toca no paredão Meu som vai tremer Toca o nosso som, toca o nosso som aí Toca no paredão que a galera quer curtir Venha no swing, tô botando pra quebrar Toca Aguinaldo Silva que a galera quer dançar Toca o nosso som, toca o nosso som aí Toca no paredão que a galera quer curtir Venha no swing, tô botando pra quebrar Toca Aguinaldo Silva que a galera quer dançar Vem dançar, porra Todo mundo dança e eu vou arranjando um nó Sente o swing, não Alô DJ, aumente o som do paredão Alô DJ, toca esse som no paredão Não é a pisadinha, tu-tu-tu no coração Alô DJ, ela paga, meu som pode crer Toca no paredão, meu som vai tremer Alô DJ, toca esse som no paredão Não é a pisadinha, tu-tu-tu no coração Alô DJ, ela paga, meu som pode crer Toca no paredão, meu som pode crer Alô DJ, parceiro, é de um mix Toca no paredão, papai Mais uma pra você curtir Alô DJ, eu vou Eu, parceiro, eu, parceiro, roja em cima Segura o patrão, vivo E sem moral Eu sem você É assim que eu estou Sentindo sua falta Cada minuto e segundo Se eu pudesse fazer um brinde Queria ter você aqui Mesmo depois de tanto tempo Seu amor ainda está em mim Seu amor ainda está em mim Não te esqueci, não é o nosso fim Por favor, não me deixe assim Apaixonado A maior felicidade que eu possa ter É você Do meu lado Por favor, não me deixe assim Apaixonado Apaixonado A maior felicidade que eu possa ter É você Do meu lado Ei Oh, deseiro bom Pode não, Luci, você é bom demais, hein Oh, deseiro bom Ei, ei Eu sem você É assim que eu estou Sentindo sua falta Cada minuto e segundo Se eu pudesse fazer um brinde Queria ter você aqui Mesmo depois de tanto tempo Seu amor ainda está em mim Não te esqueci, não é o nosso fim Por favor, não me deixe assim Apaixonado 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 A maior felicidade que eu possa ter É você Do meu lado Por favor, não me deixe assim Apaixonado Apaixonado A maior felicidade que eu possa ter É você Do meu lado É Foi só pisando Você já começa a dançar Nesse aí Vem aqui Não do silva ao vivo A maior felicidade que eu possa ter A maior felicidade que eu possa ter